Clavão de Bengas, thanks for the host Sejam bem-vindos rapaziada Pra quem tá chegando agora, muito prazer Meu nome é Pimpimenta, sou streamer oficial de FIFA Tá ligado? Streamer o FIFA sempre de tarde De noite, tô aprendendo a jogar um LOL Nessa preseason aí, que me chamou muita atenção Pra quem não me conhece, seja bem-vindo Obrigado Clavão, meu sonho é estompar Sua vene, sejam todos muito bem-vindos Aí, Dali Jotas Boa tarde meu parceiro Como é que cê tá? Cê tá bem? Cê dormiu bem? Como é que cê tá Jota? Conta pra gente Já almoçou Jotinha? Eu não almocei Cê almoçou? Vai almoçar? O que cê vai comer de bom Jotinha? Obrigado pelo sub Jotinha Você é um garanhão hein Jotinha Boa tarde meu parceiro Toma aquela água pra dar aquela hidratada Aí, Hate Diamond O Nick no Azul aí Pelo amor de Deus meu parceiro Pimpimenta é amor, pimpimenta é cultura Pimpimenta é love Pimpimenta... Espertei o botão errado Nossa, quase que eu espirrei aqui Olha a runa pimpi, mostra aí pra nós Não, vê lá no Youtube Ele nasceu o tutorial hoje de chatinho E lá vamos nós Ney, vem aqui do lado Pra tirar fotinha Neymar, vem, 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 foto Manda joia Valeu Ficou seu fã Nossa, você é louco tirar foto com o Neymar Vou usar pra divulgar no Twitter a live Neymar tá na pegada lá Na pegada do Compete Morri Esse é o menino Ney É, pô Morreu, noob GG, easy Carai, que susto, borracha Tava tomando água Ainda bem que meu reflexo é de japonês Isso, cara, sim Eu fico emocionado Boa Nossa Mano, o cara deu uma barrier ali Sei lá da onde ele pegou PQP Sei lá, velho Já perdi uns 250 stacks Nossa, aí você tá fora de posição, hein Vamos ficar rico, porra Dá, Leymar Dá, Lene Vamos ficar rico Ó, o Lúcio tá valendo 300 de gold Vou ficar rico agora Pior que eu acho que eu não doi cá nele Eu não faço mais Tiamat E atrasa pegar a passiva do item mítico E atrasa pegar o item mítico Agora eu pego o gold da Yomu E aí eu vou ganhar muita letalidade Eu vou ganhar 8 do item Mais 5 da passiva do item mítico E o que mais? Tô quase challenger nessa conta aqui Só jogando de chaco Você é um filho da puta Você é um corno Esse não é qualquer corno não Você é um corno manso Filha da Mano, que Vem, que porra é essa, velho? Olha esse Draven, cara O cara tá bêbado Os caras lá tão muito fortes Só eu tô forte aqui E os caras tão tanque também Além de tá forte Mas pior que se eles pegarem montanha Fica mais difícil ainda de eu matar alguém Pimpi, aconteceu uma coisa horrível Eu fui abrir sua live pra escorregar o Prime Mas você tinha dado host no bruxeria E o Prime foi pra ele, mama Coisa horrível, velho Como você foi deixar isso acontecer, velho? Maldita hora que eu dei host, velho Meu Deus, eu tô sem chama, velho Mata esse cara aí, velho Puta ele aí, mata ele, porra O cara é imortal Imorrível Mano, meu bot tá 2.15 Suave Agora eu vi um carro Mano, eu comei errado, velho Tomar no cu, velho Cadê o bom isso aí, velho? Eu sou ladrão, rapaz Porra, pegaram o meu aronguejo Agora eu tô forte Quer ver, carinho da EVA eu brigo Nossa, o cara Nossa, meti um triplezão, nice Vai tá liso de chaco, família E a ombreira aqui, ó Dá pra ver, quando faz o movimento Ela faz um esporte Ah, velho Os caras brigam igual pão, velho Você prefere perder o jogo me focando Do que matar alguém forte Tem razão Próxima vez Vou dar ele cá No recarim Já que ele tá papel Você é péssimo Péssimo é você Seu noob Monochaco, passa fome Monozoi Passa PDN Carai, mano Pera, Baron Mas fazer o que? Shin Comba comigo Vamos matar o Lúcia Eu starto TF com o Shin Me lutando Boa, Zoe Joga bem Vai carregar seu time Meu time Meu time é uma piada Vou nada Meu time é péssimo O cara tem 19k e não faz nada Boa, Cassiopeia Queima, porra Zoe Amigona Obrigado Obrigado De verdade Última da MD5 Obrigado, Zoe Não se faz Más Jogadores Como você Cara, eu fico só imaginando eu matando o Luscão Do mesmo jeito que eu matei esse Lúcia O LoL tá muito divertido, velho Imagina eu matando o Luscão desse jeito, velho Exatamente assim A raiva que ele vai sentir Lúcia Tomou de ser Já que ele nem tem o que fazer O pai só dá e cá nele Nossa, sério Imagina Imagina Essa galerinha aí Os pro player Os streamer Nossa, mano Os caras vão morrer igual um pastel na minha mão, velho Eventualmente Eu vou perder uns games pros caras Tá ligado? Vou ganhar Vai ter jogo que eu vou ser carregado É a vida Mas imagina só Eu dando esse ziká, velho Imagina eu matando o BRTT em meio segundo Yodão Yodão é mais difícil, né? Porque o Yodão, porra, é foda Tá lá no diamante Lúcia quitou Se botar em portão O Lúcia quitou a família Muita pressão psicológica Tomou dois ziká Quitou Esse game aqui foi pico, velho O melhor de tudo Foi o Lúcia Tomando dois zikazão E quitando no final do jogo Caralho Nice, Neymar Carreguei o Neymar Galera, vou passar o ar de botar uma musiquinha Vou pegar meu almoço e eu já volto, tá? Quem ficar na live aí, tamo junto Quem sair Volta depois Vou continuar vendo esse vídeo enquanto eu almoço E depois eu continuo a gameplay Vou streamar LOL Até umas 3, 3 e meia, tá? Falou